Música Fala galera, beleza? Rafa Vinari, chegamos a mais um vídeo de Project Cars Galera, vamos ver o que vai rolar Eu estou muito atarefado Vou fazer agora uma corrida Caindo de paraquedas com GT4 Ginetta Na pista de Zolder E vamos ver o que vai dar, galera Vocês sabem que eu sou muito imperativo E é uma corrida que Estou fazendo na madrugada Cansado Mas trabalhando feliz, vamos embora galera Espero que vocês escutem o vídeo, aquele abraço Fique com Deus e... Vamos embora galera Ginetinha verde Vamos acender a luz Já para avisar que a gente está saindo Boa, largando bem Galera, carrinhos... Toquinha atrás Carrinhos, toque Tenho pouquíssimo conhecimento Dessa pista, galera, vamos embora Já vamos tocando por fora O cara vai entrar por dentro Já vamos deixar passar de novo Vamos jogando com calma Vamos tentar dar o X Totózinho Opa, foi mal Me empurraram Já vamos passar mais um Vamos embora galera Agora tem 5 carros Nossa frente Toma em sexto Sabão galera Sabão carro Vamos já ganhar na frenagem Será que eu vou por dentro? Não, acho que não vai dar Não, vamos embora Vamos embora, vamos embora Não, vamos segurar Isso, vamos segurar dessa vez É assim galera Se você força Eles forçam também, né Se você gruda atrás O cara freia antes É complicado, né Competição aqui Vamos embora, galera Põe coceira no rosto Vamos embora Isso aí, galerinha Vamos passando por dentro Mais um Carrinho show, cara Só que eu não sei o que está acontecendo Que nessa pista Não está rolando Tudo bem, está sem tonagem Esse pneu está até frio, né Bom, frio não está Mas não está também Na temperatura Olha só Na temperatura ideal, galera Vocês já sabem Que eu jogo zero, né Zero assistências Então É Isso aí, galera Vamos jogando por dentro Vamos levando mais um Primeira volta Saí em último Estou em quarto lugar Caramba Que coceira Coceira na ponta do nariz Vamos embora, galera Quarto lugar Vamos acelerando Vamos jogando por dentro Vamos lá Ó, galera O carro solta muito Ele está saindo de frente E a impressão que eu tenho Parece que está chovendo Sabe Está em chuva Vamos embora Vamos embora Será que eu vou? Será que eu vou? Eu vou, galera Vamos embora Vamos embora Se ele vier Eu tiro Vamos embora Ó lá O cara vai O cara vai O cara vai Vamos tirar Cagada minha, galera Forcei Cabeça não funciona mais Entendeu? Forcei Que errinho Bobo, cara Vamos correr Vamos sair atrás Dá pra ver claramente Que meu carro Está bem mais rápido O carro saltou Naquela descida Ó Ó Vamos levar mais um já Ô O cara fechou Toma aqui fora Ele também forçou Pra não deixar Eu pego ele E dou um X Na frenagem agora Nessa curva aqui, ó Fechou a linha de dentro Inteligente Mas agora Esqueceu dessa linha de dentro Vamos mais um, galera Voltamos aí A quarto lugar Cabeça já não está funcionando igual Galera Vocês sabem Você não sabe O Rafa é muito interativo, galera E E esse negócio de canal E trabalho E desafio Eu fico muito agitado Galera Ontem fui dormir Quatro e pouco da manhã Acordei às oito Essa noite agora Não consegui dormir, galera Não consegui dormir Eu acho que eu já vou Tocar direto aqui Pra já ir fazendo o vídeo E é complicado E é complicado, galera Quem tem insônia Quem é um cara hiperativo Sabe que não é fácil Sabe Você relaxa nas férias E olha lá Vamos embora E o calor da porra Que está a Curitiba aqui Suando Mas vamos lá, galera Vamos nos concentrar Galerinha Obrigado aí Pelo Pelo fortalecimento No desafio, tá Muita gente participando Dos vários canais Parceiros aí Se divertindo Conhecendo a minha turma E eu conhecendo A turma deles, né Muito obrigado, galera Sejam todos bem-vindos Ao meu canal O meu canal Está funcionando Mais ou menos assim, galera Eu jogo tudo que Peraí, peraí Já vamos conversar Vamos passar esse verdinho aqui Que ele está atrapalhando Pra caramba Já vou pôr por dentro Aqui, ó Ele vai frear em cima Ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Passei de boa Ó, não Não vai deixar fácil O cara não vai deixar fácil Vambora Então Vamos deixar pra frenagem aqui Já conversamos Vambora, galera Bem mais rápido Nessa frenagem eu já pego Ele vai vir com tudo Beleza, galera Então o meu canal funciona assim Eu jogo tudo que é jogos de corrida Mas basicamente O meu carro forte é Só não esquece de trocar a marcha É Forza e Project Cars, né Então assim, galera Vai funcionar mais ou menos Dessa forma por enquanto Terça-feira Project Cars Eu vou partir agora pra noite Sei lá Vou começar a soltar umas nove Eu acho, né Dei a opinião de vocês aí Então terça-feira Project Cars Quinta-feira Forza também à noite E sábado, galera Desafio, né Então esse sábado passado agora foi Project E o próximo agora vai ser Forza E na quarta-feira Amanhã Amanhã ou depois da manhã? Ou depois ou depois da manhã? Não, quarta-feira hoje é Hoje já é madrugada de terça-feira Então amanhã Quarta-feira Galera, então quarta-feira vai sair O meu quadro novo De jogos nostálgicos Beleza, galera Aquela abertura que eu mostrei pra vocês Que eu conversei com vocês Espero que vocês gostem Vamos levar mais um já aqui Não vamos, não Não vamos Olha aí, ó, cara Vocês viram como é que é o negócio? Às vezes eu tenho Eu tenho que parar de ser bonzinho E começar a forçar um pouco, né Então se eu vou O cara finge que vai Se eu não vou O cara Sabe, às vezes eu sou muito cortês, galera Eu acho que eu dirijo muito certinho Olha aí a cagada Bom, mas levamos Levamos Vambora, vamos atrás do primeiro Então é isso, galera Terça-feira prós de Quarta-feira Jogos nostálgicos Deem uma olhada no quadro, lá Quinta-feira Forza E sábado vai ficar alternado Tirando os vlogzinhos que eu vou fazer Quando começar a Fórmula 1 Vou voltar a Fórmula 1 Vou voltar aos desafios de Fórmula 1 também Veja meus quadros de Fórmula 1 Que eu desafio o melhor tempo do final de semana E é isso aí, galera Vamos lá, primeirão Vamos, meu amigo Vambora, galera Sem... Vamos lá Sem dó agora, galera Já botamos por fora Vamos levar essa aí Última volta Última volta, né, galera Eu sempre tenho pra conta, galera Boa Boa, galera Vambora Vambora O cara veio que veio Deu uma fechada na porta Beleza, galera É isso aí, galera Porra, valeu pela presença de vocês Valeu pela ajuda Valeu aí, Mutante Valeu Deco Valeu, porra Valeu Fute Laranjeira Valeu toda a galera ali Liderbord está a coisa mais linda, galera Entra lá no site da UFR Porra, está volante PS4 Controle Xbox O cara está muito equilibrado O que eu estou percebendo ali Pelo placar de líder É a seguinte A diferença grande Da galera de controle Então A galera que é boa Boa está na ponta E a galera que é mediana Está lá atrás O que eu percebi Realmente, galera É um equilíbrio maior Na galera de PC, sabe Não sei se vocês concordam Comigo lá no quadro A galera de PC Parece que se o cara Está de PC E está de volante O cara já tem uma noção, sabe Então ali Pelo que eu percebi A galera anda bem, sabe Bem equilibrada A galera do PC Leva a sério O automobilismo Muito bacana Estar mexendo com esse público Estar mexendo com vocês A galera do PC Que é a primeira vez Que eu estou trazendo Para o canal E é isso aí, galera Então Estou levando Vitóriasinha para o bolso Rafa B vai ficando por aqui Não perde mais E é isso aí, galera Até o próximo vídeo E é isso aí Legenda por Sônia Ruberti